Bom, gente, bora, bora, né, responder aqui umas perguntinhas de vocês. Você casou com quantos anos? A cultura indígena não aceita separação? Olha, eu casei com 23 anos, tá? E meu marido, naquela época, ele tava com 19 aninhos, tá? Ele já ia fazer 20 aninhos, tá? Eu casei com 23 e ele casou com 19 pra 20, olha só. Então, dentro da nossa cultura, né, antigamente, muito antigamente, uns 20 anos atrás, não existia separação, tá? Não existia dentro da nossa cultura atoxingoana. Casou com aquela pessoa, então você vai ficar com aquela pessoa pro resto da vida, né, gente? Então, tinha muitas vezes que era casamento arranjado, né? E aí, tinha que aceitar, né, com quem que você ia casar. Mas ainda bem que hoje já existe separação, não deu certo, não deu, né, gente? Se deu certo, ótimo, tá, gente? Espero que meu casamento continue me dando certo.